Hoje o nosso tema é saúde e para isso convidamos o diretor superintendente do grupo hospitalar Conceição, Carlos Eduardo Neri Paz, para uma entrevista aqui no SBT Rio Grande. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde aos meus espectadores. A gente sabe que o Conceição atende 100% o SUS, o Sistema Único de Saúde, e nunca, em nenhuma hipótese, fecha as portas devido à política de acolhimento. E isso pode prejudicar a população por ter um hospital superlotado ou não. Por que se adota essa medida? Porque nós trabalhamos com o conceito envolvendo dois grandes eixos. Melhorar permanentemente o acesso e melhorar permanentemente a qualidade do serviço do Sistema Único de Saúde. O grupo Conceição, através do Hospital Nossa Senhora, foi escolhido para ser um dos 12 hospitais de todo o país que ingressaram no primeiro programa chamado SOS Emergências, que é um programa de qualificação das urgências e emergências do país. Tínhamos uma superlotação permanente, uma dificuldade muito grande, inclusive na assistência ao paciente. E rapidamente, em pouco mais de um ano, nós passamos das 12 emergências com maior volume no nosso país, a segunda com melhor desempenho já. Mesmo com a política de acolhimento sempre recebendo pacientes, se reduziu, se conseguiu reduzir o tempo de espera pelo atendimento. É. Tínhamos pacientes que aguardavam até 22 horas para uma consulta de emergência. E hoje, no Hospital Conceição, o tempo médio para atendimento dos pacientes menos graves é de cerca de 30 minutos. Agora, recentemente, o Conceição cancelou cirurgias eletivas por falta de itens básicos, como gás e fios para sutura e antibióticos. O secretário municipal da saúde aqui de Porto Alegre, ele acabou fazendo declarações, dizendo, inclusive, que seria aí má gestão do Grupo Hospitalar Conceição. A gente tem a entrevista dele para mostrar para o senhor. Então, eles têm problema de gestão. Problema de gestão de pessoal, de recursos humanos, financeira, gestão de documentação. É um problema deles, só que eles não assumem a responsabilidade. E fizeram uma jogadinha bem interessante aí com o sindicato médico, numa tentativa de criar mais desgaste ao secretário municipal de saúde, ao prefeito de Porto Alegre. Mas eu acho que o desgaste é deles. E aí, o que o senhor tem a dizer? Não, eu tenho a dizer que, evidentemente, nós não procuramos desgaste de ninguém, porque isso não é interessante para quem é o essencial. Para nós, o essencial é o usuário. Na sua opinião, não tem má gestão? Não. Nós buscamos fazer, de cada recurso que nós recebemos, utilizar o máximo possível. Obrigada pela sua presença. Um bom 2014. Um bom 2014 a todos vocês, com muita saúde e muita felicidade.